Casa Fortaleza é isso, voltou pra você arrebentando a boca do balão, promete? É isso mesmo? Arrebentando a boca do balão, quase que um premier. É, quase que um premier. Quase que um premier. Aí também, Jair de Mar, ficou dois meses fora do ar com a gente, é quase que um premier. Tem muita coisa legal pra você, preste atenção porque tem sisal, tem pele, tem industrializado. Tem saudade, eu tô com saudade desse público maravilhoso. Então eu faço a gravação de só te falar de saudade, canta uma música, canta uma música de saudade. Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida. Chega, pronto, chega, você gostou Casa Fortaleza. Tem pra você realmente muita coisa bacana. Vem pra cá, eu sei que você tava com saudade. Vamos lá, tapete de pele. Tá ficando no inverno, você gosta do tapete de pele. Mais fofão, gostoso, né? Você que gosta do tapete de pele, super legal, dá várias cores pra você escolher. Promoção Relâmpago, 99 o metro quadrado. Você inventou isso agora, você inventou isso agora. Isso não tava no... Inventou agora, vem pra cá e pega, não precisa cair não, cuidado aqui. Olha só que bacana. E aí os pequenos, os grandes, o sisal, tem muita coisa em sisal, os industrializados. O que eu não inventei foi esse sisal. Sisal não, sisal tá aqui há muito tempo já fazendo o maior sucesso. Vem conferir com a gente, olha só. Só pra você ver qualidade, ó, variedade. Esse aqui, olha o acabamento agora que tem, ó. Barra batida. Bainha batida, 49 o metro quadrado. 49 o metro quadrado. Vários tamanhos, você pode fazer o tamanho que você precisar, até 4 metros de largura, a gente monta pra você. Tem passadeira também, sisal? Tem passadeira, tem pequenos, tem grandes, tem redondos, tem quadrados, tem pintado, tem com barra de tecido. Com de brum, sem de brum, bainha. Tem do jeito que você sonhou. Industrializado todos, coleção do Miró. Olha, olha isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Nossa frente, nossa frente. Olha aqui, ó. Quando a gente dá o endereço, eu vou rodando a pista e você vai ver nos sapetes, tá? Então vai namorando bastante. Olha só os industrializados, lindos de morrer. Casa Fortaleza, João Cachoeira, essa loja aqui. Afonso Brás. Não, essa loja aqui é Afonso Brás. Afonso Brás, João Cachoeira, Ana Gabriel Monteiro da Silva. Shopping D&D, Shopping Anália Franco, Shopping Lars Center. E 25 de março. E 25 de março. Então o telefone mudou é 3842-1511. Aproveita a Casa Fortaleza, ó, esperando por você com preço legal. E com todos os tapetes do mundo, gente, que vai agora. Saudade.